Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, criada como stablecoin algorítmica, a stablecoin OSDD de Justin Sun do ecossistema Tron, similar ao ST do Terra, agora está trocando para um modelo híbrido com mais transparência. Agora a OSDD está sobregarantida com uma proporção de garantia de 226,1% segundo dados da Trondown, a organização autônoma descentralizada responsável por gerenciar as garantias da OSDD. A equipe por trás da OSDD também promete uma proporção mínima de garantias de 130%, uma proporção superior à proporção de 120% da stablecoin DAE da MakerDAO. Essa proporção de garantias também pode ser bem superior na MakerDAO ao depender do ativo utilizado para emitir as unidades da stablecoin. A faixa para tomar DAE emprestado ao alocar Ether varia entre 130% e 170%. As garantias da OSDD incluem 14 mil bitcoins, 240 milhões de USDT e aproximadamente 1,9 bilhões de TRX, o token nativo do ecossistema Tron. E as reservas podem ser verificadas ao usar assinaturas em exploradores de blocos. O token TRX subiu 5,21% nas últimas 24 horas e está sendo negociado a 0,084 cada segundo dados do CoinMarketCap. A OSDD é extremamente similar à stablecoin UST do Terra, uma stablecoin algorítmica governada por contratos autônomos sem qualquer lastro com garantias e reservas. Em maio, a UST despencou fazendo com que investidores perdessem aproximadamente 60 bilhões em apenas uma semana. E desde então, os stablecoins algorítmicas têm sido alvo de fortes críticas, incluindo a OSDD. A paridade ao dólar da OSDD é gerenciada por algoritmos de arbitragem entre o OSDD e o TRX. E os investidores sempre podem converter um OSDD por um dólar equivalente em TRX se o preço da OSDD estiver sendo negociado acima da paridade ao dólar. Ao vender TRX recém-criado, os usuários podem lucrar com a arbitragem ao manter a stablecoin próxima de sua paridade e vice-versa. No entanto, esse mesmo algoritmo comprovou ser ineficiente com a UST e também é o principal motivo pelo qual a Trondown optou por mudar a forma como a sua stablecoin é operada. Agora, a OSDD combinou elementos de stablecoins com garantias, além de algoritmos para manter a sua paridade ao dólar. Ou seja, pessoal, o cara copiou aí na cara de pau mesmo o sistema da Luna, onde conforme elimina-se uma moeda, a outra mantém o preço e se por sua vez essa cai, mais moedas são criadas para serem vendidas para estabilizar o preço da stablecoin que está caindo. As garantias do OSDD são de 226%, então, por exemplo, se tem um milhão de dólares em OSDD, existe 2.261.000 dólares em outra criptomoeda para cobrir esse gasto caso ela se desestabilize. O que não deixa de ser arriscado da mesma forma. E é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.